Boa noite igreja, Deus seja louvado pela sua presença nessa noite aqui, amém? Salmo 126 verso 3 diz o seguinte, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, amém irmãos? Deus seja louvado, você que está em casa, que não pôde estar aqui, o mesmo Espírito que está aqui conosco, também está com você na sua casa e tenho certeza que as bênçãos do céu cairão também na sua casa e na sua família, amém? Eu queria que você fosse boca do Senhor para o seu irmão e falasse assim para ele, ó, tem coisa boa chegando para você ainda hoje, fala com ele com fé, tem coisa boa chegando para você que está em casa aí, você que não pôde estar aqui, tem coisa boa chegando para você, meu irmão, tem coisa boa chegando para você nessa semana e aquilo que você veio buscar, o Senhor, irmãos, muito bom nós estarmos aqui na igreja de Seropédia, conhecendo um pouco mais do povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, onde você separou um tempo, uma semana, propriamente dita, para estudarmos a palavra de Deus, para nos ouvir a voz do Senhor e temos a certeza que aqueles que se encontram com o Senhor vão sair daqui transformados e revigorados pelo poder do Espírito Santo, amém? Eu queria que você ficasse de pé e abrisse sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 2, é um texto conhecido, principalmente nós, do Adventista do Sétimo Dia, é uma mensagem poderosa, é um texto que nós gostamos muito, é o nosso anseio, é a nossa vontade, é o nosso sonho, Tito, capítulo 2, versículo 13 e verso 14. Acharam misericórdia ou amém? Amém? Tem a misericórdia aí, né? A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, louvado seja o Senhor por isso, amém? Tito, capítulo 2, verso 13 e o verso 14. Você em casa aí também, abra sua Bíblia, para que nós possamos todos adorarmos o Senhor agora através da leitura da Palavra do nosso Deus. Diz assim, queridos irmãos, Tito, capítulo 2, verso 13 e 14, diz o seguinte, Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, o que é, irmãos? Cristo Jesus, o qual a si mesmo, o que é que ele fez? Se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e nos purificar para si mesmo, um povo o que? Exclusivamente seu, zeloso de boas obras, amém? Feche os seus olhos, mas abre o seu coração mais uma vez para o Senhor. Deus Todo-Poderoso, louvado eternamente seja o nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Logo pela manhã, a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou. A Tua Palavra se cumpriu em nós. O inimigo de nossas almas tentou nos destruir, mas a Palavra de Deus se cumpriu em nós, porque o anjo do Senhor acampou ao nosso do redor e nos livrou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, Senhor, o Senhor nos trouxe para a Sua casa de oração. Agora, a Sua Palavra está sendo aberta. E eu te peço, Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo venha pregar para nós. Eu não tenho condições de pregar para os meus irmãos. Por isso, Deus, que eu venha me esconder atrás da Tua cruz. Que a Tua manifestação possa ser de forma poderosa nessa noite aqui. Que os Teus filhos, tanto aqui quanto em casa, possam sentir a doce presença do Santo Espírito. E que possamos sair daqui, Pai querido, com um coração animado, revigorado e transformado pelo Teu poder. É o que nós rogamos, já que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Meus irmãos, se eu pudesse dar o título, meu querido irmão, minha querida irmã que está em casa, ao meu querido irmão, minha querida irmã que se encontra aqui nessa noite. Se eu pudesse dar o título da minha mensagem nessa noite, ela teria o seguinte, Nunca perca a esperança. Fala para o seu irmão aí, Nunca perca a esperança. Você, meu querido irmão, que está em casa, a minha querida irmã que está em casa, que está assistindo a mensagem, que está adorando o Senhor agora, ouvindo a Palavra de Deus, você nunca pode perder a esperança. A gente até, os mais antigos dizem, que a esperança, a esperança tem um ditado, a esperança é a última coisa que morre. Morreu a esperança, irmão. Morreu o sentido e a vontade de viver. Aqui Paulo, ele já começa o texto bíblico, querido irmão, com um verbo aqui. Esse verbo, eu vou tentar fazer com que você volte alguns anos no passado, para que você possa se lembrar do momento em que você estudava. Quando nós estudávamos, todos nós aqui estudamos, já adentramos numa sala de aula, e aí você lembra daquela professora de português, ou daquele professor de português, que você tinha um carinho, que te ensinou ali as primeiras palavras, e chegou um momento da sua vida que você começou a estudar verbo. E aí você percebeu que o verbo podia estar em três situações. Ele podia estar no infinitivo, no particípio, ou no gerúndio. E aí o professor, ele sempre dava o que a gente diz aí dos macetezinhos, para que a gente pudesse entender. O verbo no participio, ele tinha que terminar em D-O. Ou então o verbo no infinitivo tinha que terminar em R. Mas o verbo no gerúndio, ele tinha que terminar em N-D-O. E aqui, nós vamos ver que esse verbo aqui é aguardando. Ele está terminando o quê? Em N-D-O. Esse verbo está no gerúndio. Por que que está no gerúndio? O que que é o gerúndio? O gerúndio, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está em casa, você que está aqui nessa noite. O gerúndio é uma ação contínua. O que que Paulo começa para mim e para você nessa noite falando? Olha só a igreja de seropédica. Tito, você vai trazer essa mensagem. Tem que falar para todo mundo isso. Olha só. Aguardando a bendita esperança. Paulo está chamando a minha atenção e a sua atenção nessa noite. que eu e você precisamos manter e exercer aguardando continuamente o quê, irmãos? A bendita esperança. A solução desse planeta. A solução do mundo. É o nosso nome, irmãos. O nosso nome. Adventistas. Aqueles que aguardam o que há de vir. Com poder e grande glória. Em todo olho o verá. Nós esperamos o segundo advento de Cristo que virá com poder e grande glória. O maior sonho, o maior anseio deve ser meu e seu. Como também era o anseio do apóstolo Paulo. Ele acreditava que Cristo voltaria nos seus dias. E aí, irmãos, ele começa essa mensagem falando para Tito. Tito, custe o que custar. Você não pode perder de vista o quê? A bendita esperança. Meu querido irmão. Minha querida irmã. Você que está em casa. Você que está aqui. Nunca perca a bendita esperança. Custo o que custar, irmãos. Nós estamos vivendo em dias difíceis, complicados. Mas nada é novo para mim e para você. Porque nós conhecemos na Bíblia. Nós conhecemos o tempo que estamos vivendo e o tempo que estamos inseridos. Nada é novo para mim e para você. Nós não sabíamos como iria acontecer. Mas nós sabemos que isso tudo já foi profetizado. O que importa, meu querido irmão, minha querida irmã, é que você e eu não podemos de jeito nenhum perder a bendita esperança. A única esperança. A solução desse planeta. E Paulo, ele começa o texto nessa noite falando isso. Aguardando. A bendita esperança. Você não pode desistir. Fala para o seu irmão. Você não pode desistir. Você não pode parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Não, irmãos. Está difícil. Pede ajuda. Pede auxílio. O Espírito Santo vai ser com você. Vai segurar seus braços. Vai segurar sua mão. Vai fazer com que você continue a caminhada até o final. Amém, irmãos? Você não pode perder a bendita esperança. É assim que Paulo começou. E é assim que Paulo começa o texto dessa noite. Aguardando a bendita esperança. E aí ele continua o texto bíblico. E ele fala como? E a manifestação de quem? Abre a Bíblia aí, irmãos. Continua com o texto aberto. De título, capítulo 2, verso 13, verso 14. Paulo vai dizer o seguinte. Aguardando a bendita esperança, como nós já falamos aqui. E a manifestação de quem? De glória. Do nosso grande Deus. E quê? E salvador. Sabe, irmãos? Muitas pessoas já perderam isso de vista. isso é tão verdade que na carta de Pedro alguns vão falando, zombando da segunda vinda de Cristo. Nós já ouvimos que Cristo vai voltar há muito tempo. Sabe, irmãos? Nós estamos já pregando a segunda diventa de Cristo desde 1844, pregando que Ele virá. Mas muitas pessoas têm perdido isso de vista. Sabe, irmãos? Nós não podemos perder isso de vista. isso deve ser uma chama acesa no seu coração e no meu também. Essa igreja está aqui em Serapédica para pregar para todo esse bairro aqui que breve Jesus voltará. Amém, irmãos? As pessoas precisam saber que um grande evento vai acontecer, que é a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso sonho. É a nossa expectativa. muitos morreram nessa expectativa, levaram o baluarte pregando, restaurando as verdades que caíram por terra e agora esse baluarte foi passado para você e para mim e eu e você temos a missão de continuar, irmãos, até que Ele volte para nos buscar. Você não pode, querido, não está mais em tempo disso e nunca houve tempo disso, mas nós estamos nos momentos finais, como diz lá a estátua de Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, ali nós estamos vendo que vinha uma pedra lançada sem mão que batia nos pés da estátua e destruiria todo mundo. Sabe, querido, só falta isso acontecer, todas as outras coisas do sonho aconteceram, os impérios passaram, nós estamos agora nos pés e querido irmão e querida irmã, só falta uma coisa acontecer, que é a pedra lançada sem mão e essa pedra lançada sem mão é a manifestação do seu senhor e do meu senhor que em breve voltará para te buscar e me buscar. é isso que Paulo está dizendo e ele vibrava, sabe, irmãos, às vezes muito de nós tem permitido os problemas e as agruias e as dificuldades da vida faz com que a gente fica perdendo de vista o nosso sonho, o nosso projeto. Paulo fala por favor, não e aí ele diz o seguinte o qual a si mesmo se deu por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras Cristo se deu por você e por mim ele se colocou à disposição o homem pecou e a Bíblia diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus Deus vendo o planeta terra caído e o que é o planeta terra dentro do universo do senhor a gente pode ver que é coisa minúscula dentro mas você e eu valemos muito para Deus você é a coisa mais preciosa que Deus tem a ponto de ele se entregar por você e por mim se só fosse somente por você o sacrifício teria sido feito porque Deus nos ama e ele não abre mão de você e nem de mim você custou um alto preço e eu também nós custamos um sangue real irmãos um sangue de um Deus que veio a esse mundo aqui na plenitude dos tempos nem antes nem depois veio no tempo certo veio nesse mundo aqui morrer no seu lugar e no meu lugar para que você e eu tivéssemos vida e vida em abundância irmãos o mal tem tentado nos matar nos roubar nos destruir mas Cristo falou eu vim para que você tenha vida e vida em abundância amém irmãos esse é o nosso Deus um Deus irmãos que um dia por amor a você e a mim ao vir nesse mundo nos tirou do lama sal do pecado nos tirou do Egito e nos trouxe para a sua maravilhosa luz você é propriedade exclusiva do nosso Deus você Josias você Josias que está em casa ouvindo a mensagem eu sei que hoje você não pode estar aqui eu sei que muito em breve você vai se batizar dia 11 de setembro você é propriedade exclusiva de Deus você outro aí também que está se preparando que está na dúvida que talvez não sabe se vem ou não está nessa dúvida se decide ou não agora tomar a sua decisão o lado de Cristo no batismo da primavera você é uma propriedade exclusiva do Senhor você que está aqui nessa noite você é uma propriedade exclusiva de Deus Deus não abre mão de você Ele ama você e aí irmãos a gente pode ver o seguinte como esperar a bendita esperança de forma que eu e você não percamos de vista o que Deus tem para mim e para você quais são os segredos que Deus quer que nós aprendemos nessa noite para que possamos continuar firmes não vacilantes andando na presença do nosso Deus fazendo a sua vontade e aí queridos eu vi aqui alguns pensamentos que eu queria partilhar com vocês de como querido foi uma fé fervorosa mesmo num mundo caído onde o mal tem tentado de destruir destruir você e a mim tem tentado minar a sua fé e a minha também nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo como irmãos não perder de vista a bendita esperança nunca perder e aí eu pensei e eu estou trazendo para você e para você meu irmão e minha irmã que se encontra também em casa alguns pensamentos o primeiro pensamento que eu quero partilhar com você nessa noite para que você e eu não percamos a esperança a bendita esperança uma ação contínua não parar continuar continuar até o fim primeiro pensamento diz o seguinte só vão para o céu os que viveram a vida do céu aqui na terra fala para o seu irmão só vai para o céu aqueles que viverem a vida do céu aqui na terra amém irmãos e aí eu me lembro sabe de que eu queria que você fosse comigo em Miqueias capítulo 6 para a gente poder ter um pouquinho de aprendizado em relação a esse pensamento aqui o que que é isso o que que é viver a vida no céu aqui na terra o que que esse filósofo esse pensador esse teólogo estava querendo nos ensinar e aí eu me lembrei irmãos de Miqueias capítulo 6 verso 8 e diz assim Miqueias capítulo 6 verso 8 o que que seria viver a vida do céu aqui na terra e aí irmãos eu venho com esse texto que me lembrou o seguinte Miqueias capítulo 6 verso 8 ele te declarou ó homem o que é bom e o que é que o senhor pede de ti Deus pede três coisas pra que eu e você vivamos ele diz o seguinte vamos ler aí que pratiques o que a justiça qual é a segunda coisa que Deus pede pra mim e pra você que amemos o que irmãos que amemos a misericórdia e a terceira e última coisa não menos importante o que que o senhor pede de você e de mim que andemos humildemente com o senhor então olha a frase só vão para o céu os que viverem a vida do céu aqui na terra então pelo menos três coisas Deus pede de mim e de você que amemos irmão que pratiquemos a justiça sabe mas como praticar a justiça no mundo injusto só do lado da justiça e Cristo Jesus é o sol da justiça amém irmãos sabe irmãos a gente vive num mundo do jeitinho no mundo onde tudo você pode dar um jeitinho é estrada larga mas eu e você fomos convidar a andar no caminho estreito no caminho do senhor no caminho onde vamos honrar o nome dele sabe no caminho onde eu e você precisamos viver com integridade com fidelidade é tão isso que a bíblia diz aqueles que foram fiéis até o fim esses receberão o que irmãos a coroa da vida sede fiel até a morte e darte-ei a coroa da vida integridade irmão inteiro praticar a justiça às vezes vão tentar nos oferecer a ganhar as coisas de maneira mais fácil mas de modo injusto mas eu e você fomos chamados para andar na contramão desse mundo aqui porque eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro amém irmãos porque aquele que está em Cristo nova criatura é tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram no passado então a primeira coisa irmãos para viver a vida do céu aqui na terra eu e você precisamos praticar a justiça mesmo que aparentemente você vai perder você vai perder para ganhar amém mesmo que as propostas aparentemente sejam melhores mas elas não estão de acordo com as índios de Senhor eu não quero eu quero andar naquilo que o Senhor pediu de mim de você que pratiquemos a justiça mas ele pede uma outra coisa também para que eu e você possamos viver a vida do céu aqui na terra ele fala o seguinte que amemos o que irmãos amemos a misericórdia ai irmãos como é bom a misericórdia do nosso Deus não é? eu e você hoje éramos para ter sido fulminados o mal tentou te destruir como disse na minha oração mas o anjo do Senhor acompou ao redor de você e te livrou te guardou te livrou de tudo de ruim e te trouxe para a casa do Senhor para que você adorasse e bem dizesse o nome dele amemos a misericórdia irmãos como nos atuais dias que nós estamos vivendo como carece um mundo de nós praticarmos a misericórdia é o amor imerecido oh irmãos pessoas que muitas das vezes te tratam mal e aí a nossa natureza já quer responder da mesma forma mas você se lembra que você é uma nova criatura que você é um homem de Deus que você é uma mulher de Deus e aí o Espírito Santo freia aquela velha criatura e faz com que você haja com misericórdia com as pessoas e aí elas não vão ver mais você e nem eu elas vão ver Cristo em você e em mim e aí se cumpre o que Paulo diz em Gálatas 2 verso 20 já não vive mais eu mas Cristo vive em mim amemos a misericórdia irmãos é aquela parábola né do credor compassivo sem misericórdia ele devia irmãos uma quantidade impagável ele não tinha como pagar aí ele pede misericórdia e aí Deus se compadece dele o Senhor se compadece dele a conta dele irmãos era impagável e aí ele sai dali com a misericórdia perdoado por Deus e agora ele vê uma outra pessoa que está devendo ele também mas o que a pessoa devia era algo pagável o que ele devia era impagável não tinha como pagar e agora irmãos aquele que recebeu a misericórdia que precisava também agora praticar aquilo que recebeu o que aconteceu e aí agora ele vai ser incompassivo ele vai ser não vai ser misericordioso sabe irmãos que possamos amar a misericórdia amar misericórdia ser misericordioso com as pessoas e exalar o bom perfume de Jesus mas a terceira coisa ele também diz o seguinte para que eu e você possamos viver a vida do céu aqui na terra o Senhor pede de você e de mim que andemos o que irmãos humildemente com o nosso Deus sabe o que o profeta Miquel está querendo dizer para você e para mim a humildade aqui meu querido irmão que está em casa que se encontra aqui nessa noite não tem nada a ver com posição social não tem nada a ver com isso a humildade aqui é a humildade da alma irmãos é a dependência completa de Deus sabe o que o Senhor está falando por mais que você domine alguma coisa peça a Ele direção e sabedoria seja completamente dependente do Senhor sabe irmãos feliz são os homens e as mulheres que carecem da dependência divina que procuram orientação e decisão e sabedoria e discernimento na palavra de Deus para tomar as decisões que glorifiquem o nome de Jesus andar humildemente com o seu Deus por mais que você saiba por mais que você já tenha lido a Bíblia por várias vezes pode ser que pessoas simples podem te ensinar e aí você pode aprender e aí eu me lembro irmãos de uma história da Bíblia que fala de Moisés quando ele vinha né trazer a resposta de Deus para o povo e aí o seu sogro Getro olhando a cena fala o seguinte Moisés o que você está fazendo filho ele não meu sogro é porque as pessoas vem me consultar para poder pegar a resposta de Deus ele fala assim filho deixa eu falar o seguinte para você o que você faz não vai ser bom filho você vai morrer você não vai conseguir solucionar eu vou te dar algumas orientações filho separa a lida de cinquenta de cem e de mil Moisés irmãos ouviu com humildade a instrução do seu sogro e entendeu que era Deus falando através do seu sogro ele podia ter um pouquinho pedante arrogante falar o seguinte ué mas quem é que Deus fala face a face se o senhor fala face a face comigo e se essa orientação é de Deus porque que o próprio Deus não falou comigo mas Moisés irmãos o homem humilde simples manso entendeu que Deus pode usar quem ele quiser quando quiser da maneira que quiser ande humildemente com seu Deus sabe irmãos até das vezes nós somos muitos soberbos muitos arrogantes e aí deixamos receber as bênçãos do senhor porque não andamos humildemente com o senhor então para que nós possamos viver a vida do céu aqui na terra você e eu precisamos praticar a justiça precisamos amar misericórdia precisamos andar humildemente com nosso Deus amém mas tem um segundo pensamento que eu quero partilhar com você nessa noite para que possamos irmãos nunca perder de vista a esperança ter uma ação contínua de andar na presença de Deus e aí tem um outro pensamento que eu quero partilhar com você que diz o seguinte cada dia que passa nos leva para mais perto do fim mas leva-nos também para mais perto de Deus amém irmãos cada dia que passa nos leva para mais perto do fim mas também nos leva para mais perto o que? de Deus glória a Deus irmãos menos um dia nesse mundo caído aqui amém sabe o nosso sonho de um dia a gente viver no planeta irmãos para sempre ao lado de Jesus onde não tem mais coronavírus onde não tem mais dor violência injustiça morte ai irmãos quanto você e eu ansiamos por esse dia cada dia que passa nos leva para mais perto do fim mas também nos leva para mais perto de Deus sabe o que eu aprendo aqui meu querido irmão minha querida irmã que eu e você o Senhor está nos convidando para que a gente nunca venha perder a esperança de fé é que nós possamos andar na presença do nosso Deus amém irmãos quando Deus chamou Abraão ele me falou Abraão guarda os meus mandamentos guarda o sábado não primeira coisa sabe o que Deus falou para Abraão Abraão ande na minha presença amém irmãos o convite de Deus nessa noite aqui para que a nossa fé possa estar firme na rocha eterna é que eu e você precisamos diaturnamente andar na presença do nosso Deus não dá andar ao lado de Jesus irmãos todo dia conversando com Deus falando com Deus falando com Deus você minha irmã que está em casa que cuida do lar bota um louvor lá e começa a louvar e vai cuidando das coisas do lar você que vai fazendo outras atividades está indo trabalhar vai ouvindo um sermão vai ouvindo um louvor vai com a sua mente direcionada para o céu amém irmãos Paulo vai dizer buscar e pensar nas coisas lá do alto lá de cima ah querido irmão minha querida irmã que eu e você possamos colocar isso em prática exercitar diariamente todos os dias andar a falar com o nosso Deus cada dia que passa nos leva para mais perto do fim mas também nos leva para mais perto de Deus e aí o convite do Senhor nessa noite para você que está em casa para você que se encontra nessa noite aqui ande na presença do Senhor todos os dias da vida que Deus permitir que vivamos nesse mundo aqui ai irmãos como é ruim quando a gente acorda meio que estabalhado e aí a gente não ora a gente não estuda a lição a gente não estuda a Bíblia aquele dia é um dia horrível para mim para você um dia complicado já começamos mal porque nós não fomos obedientes a palavra de Deus quando diz Mateus 6 verso 33 buscar o reino de Deus em primeiro lugar depois as outras coisas serão acrescentadas ai irmãos que eu e você possamos fazer uma vigilância e buscar o Senhor em primeiro lugar todos os dias da nossa vida buscando andar na presença do nosso Deus Senhor me ajude nas decisões que eu preciso tomar Senhor me ajude a fazer as escolhas corretas me ajude na reunião que eu vou ter lá Senhor me ajude Pai na prova que eu preciso fazer me ajude Senhor lá no serviço que eu vou precisar prestar me ajude Senhor na obra que eu estou fazendo ó Deus seja comigo e o Senhor vai ser com você e comigo amém irmãos as vezes a gente só quer convidar o Senhor nas coisas mais complexas não Deus quer fazer parte da sua vida e da minha também nas coisas mais simples mais simples porque o nosso Deus é um Deus simples somos nós que complicamos as coisas e Ele está convidando você e a mim nessa noite filho deixa eu fazer parte da sua vida eu tenho planos maravilhosos para você eu quero fazer coisas fantásticas na sua vida isso é tão verdade irmãos que eu me lembro de Isaías capítulo 1 verso 19 se formos fiéis se ouvirdes e quiserdes comereis o melhor desta terra Isaías não está falando da terra do porvir Isaías está falando dessa terra aqui se tão somente irmãos andarmos diuturnamente na presença do nosso Deus Deus Obrigado.